Salve galera, tudo bem? Olha o tio Pitu aí de novo, vamos fazer mais um trabalhozinho de percussão? Hoje nós vamos fazer uma aula com tamborim, tamborim tradicional, né? Então o nosso aqui, o tamborimzinho totalmente não convencional, artesanal, lógico, feito com garrafa pet, madeira e o tamborim quadrado. Porém a sonoridade, a sonoridade perfeita de um tamborim tradicional. Vamos trabalhar a batidinha tradicional então? Então a batidinha queda, como a gente costuma fazer nas aulas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, né? Vamos lá? Vamos praticar? Então prestem atenção aos pequenininhos. Um, dois, três, 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 um, dois, três. tem de fato em branco se quiser preencher está bem pobre tem agilidade beleza?